Olha só, a prefeitura divulgou nas redes sociais e na mídia a paga, afetados pela Braskem não vão pagar IPTU, claro que eles não vão pagar, pois está tudo afundando e na verdade essa gente que perdeu tudo não foi indenizada, tiveram que entregar as suas casas a preço de banana, essa gente com a vida arrasada não tem como pagar IPTU. E outra, a prefeitura decretou calamidade pública naquela área e em área de calamidade pública não há incidência de imposto, parem de fazer propaganda fútil, baixa, tentar lacrar em cima do sofrimento da dor do nosso povo. E também diz lá o anúncio, haverá redução de imposto sobre serviço ISS até 2028. Quanto à bondade, quem perdeu a renda porque trabalhava em casa ou com marisco na beira da lagoa ou qualquer tipo de outra fonte do sustento que foi extinta e arrancadas dali, agora vai passar um tempo procurando um outro lugar para trabalhar. Vai pagar menos imposto, pelo menos nos próximos cinco anos. É, porque depois de cinco anos tudo volta ao normal, né prefeito? É bom que os marqueteiros da prefeitura estabeleçam um limite para a falta de noção e respeite, respeitem a dor da nossa gente. É, porque depois de cinco anos tudo volta ao normal, né prefeito?